Quando foi criada, a Amaribo, a Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, tinha a missão de desenvolver aquela cidade de São Paulo. Mas com o tempo, eles viram que isso não seria possível se eles não lutassem contra a corrupção. Nós vamos falar sobre esse assunto e também, mais uma vez, sobre a lei da ficha limpa com o nosso convidado hoje, o engenheiro Léo Torresan, que é presidente da Amaribo. Doutor Léo, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu queria começar por essas origens da Amaribo e essa transformação do objetivo, quer dizer, uma associação que tinha inicialmente um caráter de desenvolvimento, viu que agora teria que lutar contra a corrupção. Como é que foi essa guinada? É interessante. Quando nós começamos a nossa atividade 12 anos atrás, nós tínhamos realmente essa missão de promover o desenvolvimento cultural, social, econômico de uma pequena comunidade de Ribeirão Bonito. E logo depois, logo rapidamente, nós nos defrontamos com o problema da corrupção dentro da prefeitura da cidade. E nós chegamos à conclusão que nada mais seria possível fazer, não faria sentido continuarmos naquele, somente com aquele objetivo inicial, sem darmos sequência a uma luta contra a corrupção. Agora, naquele tempo, talvez, as tipificações de corrupção não fossem tão claras. Hoje em dia, a gente já delimitou, a legislação já delimitou os tipos de corrupção, prevaricação, apropriação em débita, nepotismo, enfim. O que estava acontecendo? Não, o que havia era a corrupção típica de mau uso do dinheiro público. Estavam desviando o dinheiro, se apropriando... Com concorrências fraudulentas, com compras que nunca existiram, com, enfim, com contratos fictícios. Esse era o tipo da corrupção. E que, aliás, nós detectamos ao longo do tempo que essa era uma tônica em quase todas as cidades de pequeno porte de todo o Brasil. Agora, o senhor é engenheiro. Sim. Engenheiro mecânico. Sim. Esse tipo de corrupção que estava havendo era voltada para obras públicas também? Sim, obras públicas, contratos, aquisições, de um modo geral, compras. Porque, normalmente, quando é dinheiro público, a gente, uma primeira ligação que a gente faz logo é com questão de obras públicas, né? E sendo o senhor engenheiro, a gente liga as coisas. Não, de fato, essa é uma constante, né? Obras, contratos, compras, enfim, merenda escolar, medicamentos, enfim, o que você pode utilizar dentro do município é objeto de vios. E o senhor, na época, trabalhava para a prefeitura? Não, não. Qual era a sua... Não, não. Eu sempre trabalhei para a indústria privada e, aliás, como quase todos os membros da Maribro, nós somos, éramos voluntários, nós não somos assalariados ou membros de uma organização que paga salário ou coisas do tipo. Todos éramos voluntários, pessoas que estavam trabalhando na iniciativa privada, que se reuniram com aquele objetivo inicial que eu disse a vocês. E como é que perceberam que havia esses desvios? Por meio de licitações que ocorriam e que começaram a identificar que essas licitações estavam privilegiando esse ou aquele grupo? Exatamente. Começa sempre assim. Sempre há uma denúncia, sempre alguém lhe diz alguma coisa, né? Conta uma história. Nós passamos a investigar e, na investigação, nós constatamos que, realmente, havia motivação para isso. Mas, até para servir de exemplo para outras pessoas, outros grupos que também se interessem em fiscalizar suas cidades, seus municípios, o senhor diz assim, começamos a investigar. Isso pode parecer simples, mas, muitas vezes, não é. Como é que foi esse processo de aglutinação e como é que foi essa investigação inicial? Por exemplo, você pega compras de merenda escolar. Você vai até a escola e pergunta, o que você está recebendo? Aqui se recebe carne e a cozinheira diz a você, não. Nós há meses que não recebemos carne. Mas, se você vai na prefeitura, você encontra notas fiscais de compra de carne. Notas frias. Notas frias. É um produto que nunca entrou, realmente, nas escolas e que estava sendo pago pela prefeitura. combustível. Combustível. Você vê o volume de combustível que se comprou. 20 mil litros de combustível. Não havia espaço físico para você colocar aquele combustível na própria cidade. Onde que estava o combustível? Não existia. Se você verificasse as notas fiscais, você ia ver que aquela empresa nunca existiu. Ou então, você vai investigar a empresa, como já fizemos em algumas ocasiões, e ver que é uma casa qualquer, que jamais é uma empresa que possa comercializar qualquer tipo de produto. Esse tipo de investigação foi feita, e ela é comum, e ela é uma tônica. Se você olhar, isso acontece em quase todas as cidades, porque é uma maneira com que os corruptos sempre encontram de praticar a corrupção. O senhor, quando diz que isso é comum, isso é uma opinião, ou é baseado em algum estudo já? É uma constatação que nós fazemos alguma distinção, quer dizer, nós nos especializamos um pouco mais em cidades de médio e pequeno porte, porque nesse tipo de cidade o modo operandis é um pouco diferente do que nas grandes cidades, que a coisa é mais sofisticada, enfim, envolve uma, vamos dizer, um mecanismo mais sofisticado. Por meio de operações financeiras também com grandes bancos, que às vezes ficam... Grandes empresas que sabem, vamos dizer, procurar se proteger melhor desses atos ilícitos. Maquiagens contábeis... Mas nas pequenas comunidades a coisa é mais simples, é mais vulgar. Então, é mais fácil também de você constatar. Agora, uma vez constatados esses problemas, qual foi o próximo passo? Procurar o Ministério Público, por exemplo? É, o passo então é esse, é investigar, reunir provas e realmente fazer uma denúncia ao Ministério Público. Essa foi a tônica que sempre usamos. Sempre nós denunciamos ao Ministério Público quando a gente tem essas provas e essas evidências. E depois, como é que foi esse processo até se chegar à aprovação da lei da ficha limpa? Bom, ainda tem mais alguma coisa interessante que eu posso contar. Porque isso aconteceu, como eu disse, com um determinado prefeito, que nós movemos aquela ação e caçamos o prefeito, que aliás ele não foi caçado. Ele pediu, ele se demitiu antes que houvesse o processo de impeachment, para evitar justamente a sua cassação. Mas depois, na próxima, o próximo prefeito que entrou, nós tivemos o mesmo problema. Então nós tivemos que repetir a mesma operação. Agora, quando acontece uma coisa dessas com prefeitos ou com governadores, enfim, com o chefe do Executivo, normalmente eles não estão agindo sozinhos. Normalmente existe um grupo, um conluio, como se chama aí no Código Penal. Um conluio e às vezes até com participação de gente da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa. Era o caso lá? É o fato. Por exemplo, a pessoa que é responsável por fazer a recepção de produtos ou de bens dentro da prefeitura, certamente estávamos acumulados com o prefeito, porque ele atestava que o produto entrou e o produto nunca entrou. O bem comprado entrou, mas isso realmente nunca aconteceu. É lógico, sempre tem pessoas dentro da administração que sabem dessa história e compartilham. Às vezes sabem e ficam quietos por medo ou por qualquer razão desse tipo e outros realmente que participam diretamente junto com o infrator. Os vereadores, num outro caso do outro prefeito, nós tivemos um mensalinho na nossa cidade. Quer dizer, antes do mensalão, nós tivemos o mensalinho. Quer dizer, e o próprio prefeito gravou uma reunião com os vereadores onde eles pediam propina para dar suporte a ele na Câmara. Isso aconteceu há oito anos atrás em Ribeirão Bonito. Olha só. Quer dizer, nós tínhamos o mensalinho lá. Quer dizer, a versão menor. Foram pioneiros também.